Música Topina é uma cidade extremamente criativa. Criativa, inovadora, empreendedora. Quando você anda por cidades do Porto de Campina, no resto do Brasil, elas não são como Topina Grande. A gente está sempre buscando algo novo para fazer, mostrar o que pode fazer. Como a cidade é forte, como ela sobrevive, como ela é espelho para tanta gente. Todo esse talento que nós temos aqui, na nossa cidade, não poderia ficar só aqui. A importância do selo, primeiramente, é um reconhecimento internacional. Entrar nesse rol de cidades criativas, isso trazer mais atenção e mais valorização dos produtos que são criados aqui. Vai haver muito mais investimento e eu acho que a produção vai aumentar bastante. Isso vai trazer os olhos do mundo para a nossa cidade. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes milhares. A CIDADE NO BRASIL